Olá, bom dia. Hoje venho te dar uma dica muito importante para você no caso de anemia. Porque eu trabalho na saúde e tenho visto bastante pessoas com começo de anemia, outros com anemia um pouco mais avançada e procurando medicamentos para assarar de anemia. E eu sempre digo que não tem melhor coisa do que o tratamento natural. Só que tem uma coisa, é um tratamento, não é um remédio que vai curar anemia. É um tratamento. Tem que fazer ele completo, que aos pouquinhos a pessoa vai se fortalecendo, vai adquirindo a vitamina necessária, que no caso, a deficiência de ferro, ela causa anemia. Então, há algum tempo atrás, há vários anos atrás, até fiz um vídeo falando sobre a minha esposa que ela teve que passar por uma cirurgia. E para passar por essa cirurgia, ela teve um diagnóstico de anemia. E para vencer essa anemia, ela tinha que operar com uma certa urgência. E os médicos falaram para a gente ir para casa, se preparar e depois de um mês voltar lá para ver o resultado. Mas nós fizemos um tratamento natural. Foi passado para nós o tratamento com bife de fígado, que está aqui o bife de fígado. O brócolis, que está aqui. O almeirão, que está aqui. E mais algumas coisas. Como eu moro num lugar difícil, Então, às vezes, é difícil de encontrar o suficiente. Encontrar as que são necessárias, né? Todas as verduras, legumes necessários. Porque a gente mora a 20 quilômetros do centro da cidade e a gente não encontra de tudo. Mas eu tenho aqui o básico para vencer a anemia. A minha esposa, ela tinha bastante dificuldade com o bife de fígado. Ela não gostava muito de bife de fígado e principalmente mal passado. Porque ele não pode ser bem passado, senão ele perde as propriedades. E eu tinha que fazer ela comer bife de fígado. Como eu fiz? Eu colocava bife de fígado em tudo que ela ia consumir. Mas eu colocava de uma maneira que o bife de fígado não aparecia. Então, quando eu ia fazer de manhã, por exemplo, um suco de almeirão. Porque esse aqui é o almeirão da folha lisa e eu prefiro o da folha lisa. Eu tenho aqui uma quantidade picadinha também, porque o que vai usar para fazer o suco vai ser picadinho. Para não enroscar no liquidificador, não correr o risco de queimar. Então, como você vai fazer? De manhã, você pega umas três ou quatro folhas desse almeirão, seja o liso, seja aquele crespinho. E você vai colocar um pedacinho de bife de fígado cru junto com ele. Mas, para que não pegue, às vezes você não gosta muito do sabor, às vezes você pode ter alguma coisa que não dê para tomar. Você pode ter, eu tenho sempre aqui, misturar o caldo de uma mexerica no suco. Você pode misturar o caldo de uma laranja no suco. Você pode misturar, se você gosta, um pedacinho de cenoura também no suco. Então, ele vai modificar o sabor, vai deixar um sabor bem agradável. Então, se você fizer como eu fiz, em 30 dias os médicos ficaram surpresos com o resultado. E com 60 dias a minha esposa estava realizando a cirurgia. Então, você vai cozinhar o feijão, você coloca uns pedacinhos de bife de fígado. De tarde, você vai tomar um suco de couve. Você vai colocar também o caldo da laranja, você coloca um pedacinho de bife de fígado, você coloca uma tangerina ou um pedacinho de cenoura. Alguma coisa que você goste, para que possa diferenciar e você possa tomar um suco até com um certo prazer. Então, de modo geral, você vai colocar um pedacinho de bife de fígado no suco. Vai ser cru. Na hora de comer, mal passado. E você pode colocar no feijão, você pode colocar na sopa, em tudo que você for fazer. Porque, se você não gosta do bife de fígado, você coloca ele em pedacinhos, pequenos pedacinhos. Você acrescenta no meio, então vai ficar com o sabor daquilo que você gosta, mas você está ingerindo a vitamina necessária. Mas além do bife de fígado, que você vai fazer dessa maneira, colocando um pedacinho em tudo que você consumir. Além do almeirão, que você vai tomar um suco de manhã com um pedacinho de fígado cru. O suco da couve, que você pode tomar de tarde também, colocando alguma coisa para melhorar o gosto. E mais um pedacinho de bife de fígado cru. Mais o brócolis, que você pode comer, né? Se você cozinha, faz uma salada e come o brócolis. Você ainda pode comer a salada da couve. Você lava bem a couve e faz ela crua, em salada. Você vai fazer a couve também refogada, só coloca a gordura no fogo, coloca o alho, o tempero. E quando o óleo já estiver quente, você só joga a couve dentro, mistura e já apaga o fogo e abafa. Para que ela não perca as propriedades. Além disso, você pode acrescentar o espinafre. Tanto você pode comer o espinafre, quanto você pode comer a folha do brócolis também. Ela refogadinha. Então, essa é a dica para você. Bife de fígado em tudo que você for consumir. Você vai fazer o brócolis. Você vai fazer o suco de almeirão na parte da manhã. Você pode alternar. Um dia o suco de almeirão, no outro dia o suco de couve. E, além de tudo, o espinafre. Se você gosta de beterraba e não é diabético, você pode comer ela crua. E você pode comer ela também cozida em salada. Então, está aí. É uma dica que, com certeza, quando passar 30 dias, você pode ir lá fazer um novo exame para você ver como é que você está, se você melhorou ou não. E eu tenho certeza que de 30 a 60 dias, você vai estar com um diagnóstico bem diferente. Tá bom? Vai lá, faz o tratamento e depois volta aqui nos comentários para falar como que foi o seu tratamento. E daqui a algum tempo, estou preparando aqui também, nós vamos fazer um vídeo. porque tem muitas pessoas ressecadas que me pediram para fazer um vídeo para que possa... o intestino preso, algum tipo de tratamento para o intestino preso. Mata Atlântica, muita beleza, falta e flora para que você possa apreciar. Até mais, bom dia! Tchau! 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 Tchau!